Na zona leste da cidade, o mesmo problema está acontecendo. Moradores reclamam das condições da rua Flor de Jesus, das más condições que existem por lá. O Edson foi conferir, Edson Neves e o Julinho foram para lá para mostrar para a gente o que está pegando, qual é o principal problema aí na Flor de Jesus. Edson. Fernando, vamos lá. Nós estamos aqui, então, na rua Flor de Jesus, aqui nas proximidades da Vila Ricardo. Vou pedir para o Julinho Moura mostrar o que está predominando aqui nesse descarte irregular de lixo. A gente percebe, Fernando, que tem aqui lixo doméstico, garrafas PET, tudo que poderia ser reciclado. E a coleta de reciclado acontece aqui na nossa cidade. Agora, o que eu fico, pelo menos, Fernando, particularmente muito revoltado e que não entra na minha cabeça, olha a quantidade de peças de roupa que foram jogadas, inclusive atearam fogo também aqui nesse terreno baldio, aqui na rua Flor de Jesus. Tem muita roupa, Fernando, muita roupa. Olha, eu fico revoltado com isso, porque tem tanta gente precisando de roupa, tem tanto bazar aqui na nossa cidade, tem ONGs, tem igrejas que arrecadam roupas para fazer bazar, sabe? E aí a gente vem aqui, né? Inclusive tem um vídeo de morador que passou por aqui, né? Pedindo para que a nossa equipe viesse até no local. O que eu imaginei? Que fosse igual ali na UTF-PR, lá na Zona Norte, que a gente foi durante a semana, que tinha ali muita garrafa de vidro, muito lixo doméstico. Agora, eu e o Julinho Moura chegamos aqui na rua Flor de Jesus, o que a gente encontra? Cobertor para criança, roupa de frio, calça jeans, tudo quanto é tipo de peça de roupa jogado de forma irregular, Fernando. Agora, eu me pergunto, e faço a pergunta para quem está acompanhando a primeira hora, por que disso? Já começa que está tudo errado, que não pode descartar nada aqui nesse terreno baldio. Agora, descartar roupa, Fernando, com tanta gente carente precisando de roupa. A gente lembra nos períodos de inverno que diversas entidades fazem arrecadação de blusa de frio, porque a gente passa frio no período do inverno. Agora, a gente chega aqui e tem que ver essa quantidade imensa de roupa, que é útil para qualquer pessoa. Se não serve para mim, Fernando, vai servir para você, vai servir para a Chica, vai servir para alguém. Roupa é útil em qualquer período, em qualquer lugar. A gente vê ainda que tem plástico, tem muita coisa jogada aqui, um pouco de resto de material de construção, mas a gente vê o que predomina aqui. Tem bolsa. Olha, é uma situação, Fernando, revoltante, revoltante. A gente coloca também o vídeo que o telespectador nos enviou. Aqui uma visão geral, né? Passando pela rua, o telespectador, então, fez a filmagem e mandou para a nossa equipe. A gente vai acompanhar no momento, depois a gente volta aqui ao vivo na Rua Flor de Jesus. Fernando. E aí